E se você acha que 50 tons de cinza incendiou os cinemas com sensualidade, espere que vem muito mais pela frente. É a sequência do filme Magic Mike, que chacoalha a telona com cenas, Neila, bem apimentadas. Bem apimentadas. O segundo filme da série entra em cartaz aqui no Brasil na semana que vem. Prepare-se. Cleide Clock. Eles dançam. E muito. E elas se divertem pra valer. As mulheres aproveitam sem culpa ou vergonha e conta a atriz Amber Heard, que revela que o marido, Johnny Depp, ainda não assistiu ao filme. O elenco escolhido a dedo encanta tanto de um lado quanto de outro. E quem está mais uma vez no papel principal é Jane Tatum. E a série de filmes é baseada na vida do ator que está aqui com a gente. O que tem de real nessa história? Eu, de fato, fui a uma convenção de strippers, como a que mostramos no filme. E as situações que vivi são semelhantes, revela o ator que começou a contar sua história no primeiro filme, lançado em 2012. Mesmo ano em que recebeu o título de homem mais sexy do mundo. Jane nunca escondeu ou se envergonhou do passado em clubes de mulheres da Flórida. Além de assumi-lo com coragem, se orgulha da trajetória de menino pobre que brilha em óleo. Então pergunto se o ator sente saudades daqueles nove meses em que trabalhou como stripper. Foi uma fase boa e a coisa mais louca que já fiz na vida. Mas estou feliz que posso contar a minha história. De Statham, que foi descoberto por um caça-talentos durante um desses shows, virou modelo e passou os anos seguintes investindo no sonho de ser ator. Estourou em bilheterias com Ela Dança, Eu Danço. Foi durante as filmagens que conheceu a atual esposa, a atriz Dina Dewan Tatum, com quem tem uma filhinha de dois anos. Questiono se ele conseguiu treinar em casa para as cenas. Com um bebê pequeno foi um pouco difícil, mas minha esposa me ajudou em algumas pesquisas. E com o Channing Tatum falando tanto dessas coreografias, até eu resolvi tentar uns passos. Bem, acho que essa não é a minha área, não. Deixo a dança com eles, que dão um verdadeiro show nas telonas. Deixo a dança com eles, que dão um verdadeiro show nas telas. Deixo a dança com eles, que dão um verdadeiro show nas telas. Deixo a dança com eles, que dão um verdadeiro show nas telas. Deixo a dança com eles, que dão um verdadeiro show nas telas. A CIDADE NO BRASIL